Oi galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui do meu canal para vocês, que é Desafio Colorindo com 3 cores. Bom, gente, são 12 cores os meus lápis, ou seja, pouco. E de olhos fechados eu tenho que escolher 3 cores. E olha só o desenho que eu vou pintar, gente. E esse daqui é o meu antigo caderno de caligrafia do terceiro ano. Bom, gente, se você quer ver esse vídeo, não sai daí. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha os vídeos. Vamos lá, gente. Olha só, gente, as cores que eu peguei. Preto, marrom e vermelho. Eu vou dar uma apontadinha no vermelho, por causa que ele está com a ponta pouca. Agora sim, gente. Vamos lá. Eu vou pintar, ó, essa outra parte aqui do telhado. Eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo. E vocês, gente? Já fez um vídeo desse no seu canal? Se não fez, faz, porque é legal. Prontinho, gente. Ó, pintei. Agora, eu vou pintar... Essa parte aqui, ó, de preto. Prontinho, gente. Ó, pintei de preto. Agora, o marrom, eu vou pintar... Esse legal é secar. Tchau. Gente, me desculpa se o vídeo ficar muito longo, tá bom? É por causa que esse tipo de vídeo é longo mesmo. E assim, eu não posso fazer vídeo muito longo porque senão eu não consigo postar. Prontinho. Ai, que pinta. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente no começo do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijos.